Olá, seja bem-vindo ao Consultor Office. Nessa videoaula nós vamos fazer uma continuação da aula que nós fizemos da criação da tabela de calendário. Então, se você não viu como é que essa tabela aqui ela foi gerada, no final desse vídeo vai ter um link, vá até ele, para você conseguir fazer a construção dessa tabela de calendário. Vamos lá, como é que vai funcionar? Nós vamos gerar nesse vídeo um relatório em Power BI Desktop que vai unir essa tabela de calendário com esse banco de dados que tem quatro planilhas. Então, esse banco de dados já foi normalizado, ele possui uma tabela de fato de vendas, uma tabela de dimensão de veículos, uma tabela de dimensão de vendedores e uma tabela de dimensão de faturamento. São todas informações do mesmo negócio, tá bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos unir esses dois arquivos numa query, no Power Query do Power BI Desktop, que é o nosso editor de consultas, e aqui dentro nós vamos gerar um relatório com essas tabelas relacionadas, tá bem? Então, como esses bancos aqui vão ser acessados, eu vou fechar esse arquivo aqui do Excel, eu vou fechar também esse arquivo do Excel. Ok? Então, o nosso Power BI Desktop, ele vai ter um arquivo com quatro planilhas, mais um arquivo com uma planilha, que elas vão se unificar e nós vamos fazer um relatório interligado. Bacana? Vamos lá. Só um detalhe, tá? Se você ainda não ouviu, como começar um relatório com a parte de obter dados, volte na nossa playlist de Power BI Desktop, que tem bastante conteúdo. Legal? Vamos lá. Então, obter dados do Excel, nós vamos trazer aqui, então, nosso conteúdo que tem aqui o banco de dados de veículos e a nossa tabela de calendário, tá bem? Então, eu vou trazer primeiro o banco de dados de veículos, ele vai mostrar aqui pra nós a conexão. Essa conexão, lembra que ele vai fazer igual ao Power Query faz no Excel. Vou selecionar as nossas quatro tabelas e já vou carregar automaticamente para o nosso modelo de dados. Então, ele pegou, gerou as quatro consultas e vai carregar aqui pro nosso modelo e vão carregar aqui as nossas opções de campos, tá bom? Depois disso, nós vamos obter novamente mais uma tabela, que é a nossa tabela de calendário, que foi essa que nós fizemos na outra videoaula. Então, ele só vai ter aqui o tempo de carregar, já trouxe as quatro tabelas pra cá. Vou obter dados novamente e vou trazer a B calendário resolvido, que foi a que nós fizemos no nosso último vídeo. Então, vou abrir, selecionar aqui a tabela de calendário e vou carregar. Então, agora nós teríamos cinco tabelas aqui. A nossa dimensão de calendário, as outras dimensões, faturamento de vendedores e veículos que a nossa tabela de calendário. Tá bem? Então, aqui nos nossos relacionamentos, o Power BI já gerou alguns relacionamentos pra nós. Vamos ver o que ele fez. Então, só vou aqui ajustar o tamanho dos campos pra conseguir ter uma visão aqui um pouquinho melhor. Então, o que ele fez? Vamos lá. Primeiramente, vou colocar essa outra dimensão pra cá pra ficar mais visível, tá? Então, nós temos aqui a tabela de fato que está no meio. Essa tabela fato, ela já está relacionada com a de faturamento, através do campo código de venda. Aqui é uma relação de um pra um. A nossa tabela F vendas, relacionada com a tabela de vendedores, através do campo código do vendedor. Repara, quando você encosta, ele ilumina os campos de relacionamento. A tabela de veículos, relacionada através do campo código de produto, também aqui em relação um pra N, igual a de vendedores, um pra N. Repara, aqui um e aqui o N, que é um asterisco. E a tabela de calendário não veio relacionada. Então, nós vamos relacionar a data dele com a data da nossa tabela fato. Então, data com data, vai ser aqui uma relação um pra N. Então, tá feito. Já geramos aqui as nossas relações. E agora, as nossas tabelas podem ser trabalhadas de maneira junta, né? Então, nós podemos pegar todas as informações aqui e trabalhar. Tá bem? Então, o que nós vamos fazer? Vou abrir aqui as nossas tabelas. tabela de vendas, veículos, vendedores, faturamento, é a nossa dimensão de calendário. Tá bom? Então, primeiramente, vamos fazer uma primeira medida aqui na tabela de faturamento. Botão direito, nova medida. Esse daqui vai ser o nosso faturamento total. Dois pontos igual. Vai ser uma função sum da nossa tabela de faturamento do campo preço. Tá bom? Então, já tem aqui a nossa primeira medida. Aqui é o faturamento total. E agora, nós temos que ter uma outra medida que vai fazer pra nós um ranking. Pra saber como é que vai ser o nosso ranking aqui de vendedores. Tá bom? Então, ele vai pegar, vai localizar os nossos vendedores e vai existir o ranking. O ranking, ele vai pegar aqui esse faturamento total e vai gerar em função do vendedor pra fazer a construção aqui do nosso indicador. Legal? Então, primeiramente, eu também vou aqui na nossa de faturamento. Uma nova medida. Então, eu vou colocar aqui ranking vendedores. Dois pontos igual. A função é uma função rankX. Na função rankX, ele tem que trazer uma tabela. A nossa tabela de ranking, ele tem que buscar aqui os nossos vendedores e buscar o campo vendedor. Legal? Então, a função dax.all. Nós vamos buscar a nossa tabela de vendedores, campo vendedor. Se você colocar somente aqui a tabela de vendedores com o campo vendedor, o Power BI não consegue fazer essa seleção. Então, por isso que nós usamos a função all, pra que ele consiga enxergar toda essa tabela e consiga filtrar pra nós, em toda a nossa tabela, somente o campo vendedor. Tá bom? Ponto e vírgula. E qual que é a nossa expressão? Então, nós queremos que ele faça o rankX. Lembre que X vem de expression, né? De expressão. Então, ele vai fazer a expressão que está nessa tabela e nesse campo de faturamento total. Então, nós vamos trazer aqui o nosso faturamento total. Tá bom? Então, essa daqui é a nossa rankX. Tem aqui o nosso rank de vendedores e o nosso faturamento total. Então, nós temos as primeiras medidas. Vamos começar aqui a construir o nosso relatório. Bom, eu vou colocar uma tabela. Aumentar aqui um pouquinho também a tabela. Essa nossa tabela vai receber vendedores da tabela dimensão vendedores. Ela vai receber o nosso faturamento total. Ok? Vou aproveitar, antes aqui de conseguir mostrar mais, vamos lá na nossa ferramenta de formato, aqui no rolo. Estilo de matriz. Vou colocar a opção cabeçalho em negrito. Tá bom? Vamos pegar aqui os cabeçalhos de coluna. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Para tamanho 12. Cor da fonte, preto. Os cabeçalhos. E aqui os nossos valores também. Eu vou aproveitar. Vou aumentar um pouquinho o tamanho deles. Tá bom? Vou descer aqui também tamanho 12. Nosso tamanho 12. E aumentamos aqui um pouquinho já o tamanho da tabela. Legal. Vou colocar aqui a fonte corpenta. Vou aumentar a nossa tabela. Ficou um pouco escura aqui a nossa matriz. Vou colocar aqui outra tabela. Vou colocar outro estilo. O nosso faturamento total, eu vou clicar nele também, vou modelar. Então, vou na modelagem, vou pegar aqui, moeda geral, já vai modelar o faturamento de cada um. Nós vamos trazer também o nosso ranking, né? Que foi o nosso rank X que nós fizemos. Então, vou ligar aqui o nosso ranking. E já trouxe o ranking de vendedores. Agora, quando você clica aqui, nós conseguimos fazer a filtragem dele e a classificação. Então, se você clicar mais uma vez, ele faz do último para o primeiro. Ou do primeiro para o último. Legal? Então, você pode navegar aqui através da tabela. Ele vai te mostrar como é que vai ser essa tabela em função dos vendedores e o ranking. E vamos aproveitar e colocar a nossa dimensão de tempo, né? Que nós fizemos aqui a ligação. E trazer extrações, né? Do ano, do mês, do dia. Para fazer uma segmentação de dados aqui no topo. Então, vou trazer o nosso ano. Vou transformar em segmentação de dados. Vou colocar ele como orientação horizontal. Então, vou colocar ele aqui em cima. O nosso ano. Então, está aqui o nosso ano de filtrate. Está bem? Depois dele, o que nós vamos colocar? Colocar aqui o nosso mês. Transformar em segmentação. Também horizontal. Vou colocar aqui o nosso mês. Então, está feito. Mais uma vez aqui o nosso mês. Eu poderia colocar também o dia, o semestre, o trimestre. Então, vou aproveitar. Pegar aqui o nosso semestre. Transformar também em segmentação. Mais uma vez, né? Vou colocar aqui o horizontal. Primeiro e segundo semestre. Também aqui já posicionados. Vou colocar aqui um pouquinho maior. E o nosso trimestre também. Então, vou segmentar. Vou colocar ele horizontal. E vou posicionar ele aqui. Está bem? Então, está aí. Vou deixar ele aqui. Então, repara que a hora que você já fizer essa sua seleção, eles já vão começar a ser influenciados. Então, aqui, se eu pegar o primeiro semestre, ele já vai reconsiderar aqui todo mundo. Segundo semestre, vai reconsiderar. Então, reparem que a nossa tabela do RuckX, ele funciona exatamente em função do nosso segmentador de semestre. Ou do trimestre. E assim por diante. Então, todos que você mexer, ele vai influenciar a nossa tabela e vai mostrar as nossas parciais. Tá bom? Assim também vale aqui para o mês. E assim também vale aqui para o nosso ano existirem vendas nesse nosso período. Tá bem? Então, está feito. Vamos aproveitar esse nosso espaço que tem aqui embaixo também, através dos nossos períodos. E eu vou colocar para nós aqui um gráfico de funil. Então, vou aproveitar. Vou posicionar aqui o nosso funil. Nesse funil, ele vai trazer da nossa tabela de vendedores, os nossos vendedores. Ok? E da tabela de faturamento, eu vou trazer o faturamento total. Ok? A gente clica aqui na tabela. O nosso visual, nosso vendedor e o faturamento total. Ok? E nós vamos classificar por faturamento total. Então, ele vai fazer aqui o nosso funil. Eu vou ampliar aqui o nosso foco. Ele vai mostrar o funil nosso de informações. De vendedor com faturamento total. Vamos aproveitar os nossos rótulos de dados. Aqui as nossas informações. Então, está aqui o nosso faturamento por vendedor. Tá bom? Repara que toda vez que você fizer a nossa filtragem, ele vai mostrar os nossos vendedores. Aí você fala assim, poxa Caio, não tem uma maneira aqui um pouco mais explícita de mostrar um outro produto? Pode, em vez de mostrar aqui o vendedor, nós poderíamos mostrar quem? Poderíamos trazer a descrição dos nossos veículos. Então, aqui, o nosso visual, quem que ele pode trazer? A descrição dos nossos veículos. Tá bom? E não colocar aqui o nosso vendedor. Tá bom? Então, aqui, quem que ele vai ter? As informações aqui por cada produto. E as informações aqui do faturamento de cada produto. Tá bom? Repara que toda vez que você clica na tabela, você consegue também arrumar e modificar aqui os campos. Eu posso pegar o faturamento, colocar aqui depois do ranking. Você pode clicar e ele filtra. Bom, você pode ordenar aqui, né? O faturamento primeiro, o ranking depois. A manipulação dele aqui é muito fácil. Tá legal? Fala assim, poxa, pode espremer aqui as segmentações? Pode, você pode pegar aqui, ó. Espremer as suas segmentações um pouquinho pra cima. Pra você também conseguir trabalhar com quem? Ali com o nosso funil, pra ficar aqui e ganhar um pouquinho mais de espaço, né? Vamos pegar aqui o nosso funil. Vou aumentar. Então, você tem informações na hora que você quiser expandir. Ah, como é que foram as vendas do Marcelo? Então, ele vai reconsiderar o seu funil. Você pode aqui aumentar o seu foco. Ele vai te mostrar como é que foram as vendas do Marcelo de cada produto. Tá bem? Então, o nosso Rank X já fez aqui o ranqueamento. Já mostrou o faturamento. Já mostrou aqui os nossos vendedores. E aqui tem os nossos produtos. Tá bom? Vou aproveitar. Vou fechar aqui as visualizações. Vou fechar a nossa lista de campos. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais explícito, né? Exibição da página. Ajustar a largura. Pronto. Então, você já tem aqui informações. O quanto vendeu de Camaro. O quanto vendeu de S10. Então, você tem informação aqui de todos os seus veículos com o faturamento nosso. Tá bom? Você também consegue fazer a filtragem aqui através de períodos, né? Então, repara que o nosso funil, ele vai ser modificado em função. Pode ser por semestre. Pode ser por trimestre. Pode ser por mês. Legal? Então, repara que quando você liga aqui o primeiro semestre, a segmentação de dados vai mostrar somente de 1 a 6. Tá bom? Então, lembrem aí. Assistam a nossa aula para criação da tabela de dimensão de calendário. Que lá tem a função if. Que cria, né? Essa condicional. Tá bom? Então, nós criamos aqui esse relatório que tem a função rankX, a função all e a função sum para fazer a criação aqui do nosso ranking. O faturamento total, vendedores, segmentações de dados com a função dimensão, com a nossa tabela, né? A dimensão calendário. E aqui também o nosso funil de produtos com faturamento. Tá bem? Não esqueçam aí de curtir, de compartilhar esse nosso vídeo e nos vemos numa próxima aula. Até mais. E aí 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 E aí